Olá galera, tudo bem? Bom dia! Gente, eu tô passando aqui rapidinho, tá? A gente teve problemas num vídeo que eu postei ainda há pouco, tá? Eu tô fazendo esse novo vídeo pra desejar a vocês um feliz 2019 pessoal aí que vai passar com a família nessa virada do ano, tá? Poucas horas já estamos em 2019, gente, tá? Então eu quero desejar a vocês um feliz 2019 um abração a todas as pessoas que estiveram comigo não só agora nesse ano de 2018 mas desde lá no começo de 2017 quando eu criei o canal, tá? Então muito obrigado mesmo de coração Obrigado também, muita gratidão aos inscritos antigos que sempre estão postando seus comentários que sempre curte, compartilha na sua linha do tempo Agradecer também aos novos aos novos inscritos do meu canal, né? E também as parcerias que acabamos conquistando no decorrer do ano, tá? A Conda já tá comigo desde o ano passado não é um bom tempo mas esse ano teve a parceria maravilhosa da Acrilex, né? Que foi só uma meta alcançada graças à divulgação aí da madrina, da Mamico e também a Mara Elizabeth Elise com as rendas e flores que eu vou fazer aqui um vídeo ainda, tá? E também a Metalúrgica Antunes, né? Que é uma das nossas parceiras agora reativei novamente essa parceria começou lá em Recife e reativei agora aqui em São Paulo, tá? Então, um beijão pra vocês por gentileza, gente preciso muito que vocês me ajudem na divulgação do meu canal, tá? 2019 vem aí com muitos projetos vem lançamentos do ano passado, né? Aliás, desse ano da Mega que a gente vai ter disponível pra comercialização a partir do próximo mês então, gente, ó fica ligado, vai ter muita coisa boa para acessar o site artesanonline.com vai ter muitas promoções, tá? Desculpa e também o meu WhatsApp de vendas que tá disponível do mesmo modo pras pessoas quiserem adquirir os produtos by Mamico, tá? Adesivo, carimbo, tesoura tinta vitro 150, tá bom? Então, gente, um beijão pra vocês curtam, dê o seu joinha compartilha também esse vídeo aí de agradecimento e desejando já as felicitações até as Mamicates as Alecates pra o 2019 aí abençoado, tá? Gente, muita gratidão a Condor Princes a Acrilex Metaluz de Cantunes aos meus amigos da campanha Amigos Divulgando Artes a Nas Artes Alves Ateliê Arte e Evolução Maurício Cleto Cuca Marques Darlene Artesanato Maria Artes Artesanato e também o artesanato da minha querida madrina Artesanato Mamico, tá? Beijo, gente fiquem na paz tchau e feliz 2019 tamo junto tchau, tchau 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 tchau